O que é a técnica GP? É a girada do palito que vai fazer com que você nunca mais coloque a mão dentro dos grandes lábios da sua cliente pra você ter que separar ali na hora da passada da cera. Não só isso. É onde vai fazer com que você pegue todos os pelos internos pra você conseguir fazer toda a retirada e a sua cliente ir pra casa dela sem aquela preocupação que ficou pelo dentro da virilha dela ou não. Vou te mostrar isso na prática. Presta atenção aqui no meu braço, tá? Imagina aqui comigo que o meu braço é uma virilha e aí você pega a cera, você vai posicionar o palito e você vai girar porque tá vendo a cera entrando dentro da virilha da cliente? Imaginando que isso daqui é uma virilha? Aí você vai fazer toda a borda perfeita. Essa borda não vai quebrar dentro da virilha dela porque você fez a aplicação certa, tá? Então a técnica GP é a técnica da girada do palito. Na hora da retirada do produto, olha só. Sai sem machucar a pele da minha cliente, tá? Lembrando que aqui eu fiz uma demonstração no meu braço com uma simulação da virilha. Agora conta aqui pra mim nos comentários. Você já aplica a técnica GP? E aí E aí E aí E aí Obrigado.